E aí torcedores, como vocês estão? Verdão classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu vou começar esse vídeo um pouco diferente, eu vi que alguns de nossos inscritos falaram que eu estou demorando muito na introdução, então você já sabe né, aquele like, aquele joinha que ajuda demais e se ainda não for, inscreva-se e ative as notificações e vamos para a notícia, vamos para o vídeo. Vou falar bem a verdade para vocês pessoal, eu assisti um pouco do primeiro tempo, vi o gol de Gabriel Verón, grande assistência de Matias Vinha que vem acertando muitos cruzamentos e assim conseguindo dar muitas assistências e mais um gol. Gabriel Verón que entrou no lugar de Wesley machucado, é essa informação que eu quero falar para vocês, um dos principais jogadores do Verdão acabou saindo lesionado ainda no começo do jogo. Mas ainda bem que Gabriel Verón entrou e conseguiu dar conta, mas pelo menos marcar o gol, gol da vitória e o Palmeiras passou para a próxima fase. Pelo que eu vi no primeiro tempo, acho que não teve muitas dificuldades, não assisti o segundo tempo, por isso que eu não vou comentar sobre isso, mas eu quero saber a sua opinião, o que vocês acharam do jogo. Eu até cheguei a ver alguns comentários, alguns inscritos já falaram sobre a partida, que o Palmeiras meio que administrou o resultado, não jogou com a mesma intensidade das últimas partidas. Foi assim mesmo? Eu quero saber a sua opinião, vai deixando aqui nos comentários e vamos lá pessoal, começar a falar para vocês um pós-jogo desta partida. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim, espero que vocês gostem, pois o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é tentar trazer mais conteúdos, conversar e deixar a minha opinião, ver a de vocês e assim cada vez mais forte e tendo mais conteúdos aqui em nosso canal. A sua participação é muito, muito importante pessoal. E vamos lá então. A notícia que eu quero começar a falar para vocês é sobre um dos principais jogadores do Palmeiras, que é o jogador Wesley. Ele que acabou saindo com dores no joelho e será reavaliado por médicos do Palmeiras. Ainda não está certo o que o atleta tem, quanto tempo ele pode ficar de fora. O atacante que acabou saindo ainda no primeiro tempo, o Palmeiras não tinha nem marcado o primeiro gol e ele já acabou saindo. E deu até para ver que ele ficou no banco de reservas com muito gelo, mas não dá para saber ainda a gravidade da lesão. O Palmeiras que ainda vai ter que esperar um pouco, mas ainda não dá para saber a gravidade da lesão. O Palmeiras que vai ter que esperar a avaliação dos médicos. O Wesley que na temporada tem um total de 23 partidas, 13 como titular. Ele que marcou 4 gols e deu 6 assistências. E agora, dependendo de quanto tempo o Wesley fica fora para a recuperação, Gabriel Verón pode receber a vaga de titular. O que você acha sobre isso? Ou você acha que a Bel Ferreira deve escolher outro jogador ou até mudar o esquema tático? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O Palmeiras que agora está garantido para a próxima fase da Copa do Brasil. E eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre o jogador Wesley? Será que ele vai ficar muito tempo fora? Vai fazer muita falta? Na minha opinião sim. Ele é um dos principais jogadores do ataque do Verdão. Espero que ele não fique muito tempo e consiga voltar o mais rápido possível. Que pode ser muito importante na temporada. Neste vídeo eu não vou falar muito sobre contratações. Eu falei nos últimos dois vídeos. Eu vou deixar aqui nos cards uma sugestão e também vou deixar na descrição deste vídeo. Caso você queira saber mais. O Palmeiras que está em busca de um reforço. Está tentando contratar antes que feche a janela de transferência. Tem que contratar logo. Confirmou a contratação do zagueiro chileno. E talvez mais um jogador chegue. Talvez seja um meia de criação. É isso que o Palmeiras vem procurando e está precisando ao bom tempo. Já que tem muitos atletas no elenco que não vem rendendo muito. E a outra informação que eu quero perguntar para vocês. É o que vocês acharam da estreia de Abel Ferreira. Deu para ver mais ou menos o esquema tático que ele estava usando. Como que ele gosta de jogar. Ou é muito cedo ainda? Ele quase nem treinou. Teve que jogar muito em cima da hora. Foi apresentado. Já teve que jogar. Já teve essa partida pela Copa do Brasil. A gente tem que esperar um pouco agora para os próximos jogos. Eu quero saber a sua opinião. Se você já viu alguma diferença. Ou não. Você acha que tem que esperar mais um pouco. O Palmeiras que conseguiu um grande resultado. E principalmente a classificação. Time que conseguiu duas vitórias contra o Red Bull Bragantino. E assim a classificação para a próxima fase. Eu não assisti o jogo pessoal. Eu não assisti na verdade o segundo tempo. Assisti um pouco do primeiro. Por isso eu não vou falar muito sobre como que foi o jogo. O esquema tático do Abel Ferreira. Eu espero que ele faça um grande trabalho. E com pouco tempo de treinamento. Fica bem complicado a gente fazer uma avaliação. Vamos esperar os próximos jogos. Para ver como que o Palmeiras vai se comportar. Espero que continue com essa intensidade. Igual no último jogo. Contra o Atlético Mineiro. O primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino. No jogo da ida. Espero que continue assim. E o Verdão consiga ir evoluindo cada vez mais. E agora com possíveis novos reforços chegando. Vamos ver pessoal. Eu vi que alguns de nossos inscritos. Perguntaram também sobre o zagueiro que chegou. O jogador Benjamin Kusevich. Atleta que ainda não sabe quando vai poder começar a jogar. Quando ele pode ser relacionado a ser opção para o treinador. Muitos perguntaram quando ele vai estar disponível para jogar. Até agora nada certo. Nada confirmado pessoal. Assim que eu tiver mais novidades. Quando ele pode jogar. Tanto ficar no banco de reservas. Ou quem sabe até começar como titular. Dependendo. Quando o Gustavo Gomes for jogar pela seleção. Talvez ele receba uma oportunidade como titular. E é claro que eu vou atualizando vocês. Assim que tiver mais novidades. Sobre uma possível estreia do jogador chileno. E o próximo jogo do Verdão. É bastante importante. Pelo campeonato brasileiro. Jogo fora de casa. Contra o time do Vasco. O Vasco que não vem bem na competição. E o Palmeiras se quiser mesmo continuar brigando pelo título. Precisa de uma vitória nesta partida. Para não deixar os primeiros colocados. Abrir muito ponto de vantagem. E com isso. Esse jogo é bastante importante. O Palmeiras que não chegou a jogar a primeira partida do Vasco. O jogo que foi adiado. E agora tem esse jogo fora de casa. Contra a equipe carioca. Na minha opinião. Se o Palmeiras conseguir jogar com a intensidade. Que vinha jogando nas últimas partidas. Palmeiras não nesse último jogo. Mas nas últimas partidas sim. Deve conseguir mais uma vitória. Mas não é um jogo fácil. Precisa jogar com bastante intensidade. E tentar buscar mais três pontos na competição. E o que você acha? É um jogo difícil? Ou não? O Palmeiras vai conseguir mais uma vitória? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Vai deixando aqui nos comentários. E o que você achou desse estilo de vídeo? Eu tentei ser mais direto. Eu tentei começar o mais rápido possível. Falando as notícias. Não só falando as notícias. Mas também tentando conversar com vocês. Vendo as informações. Passando para vocês. E também querendo saber a sua opinião. Perguntando para vocês. Galera. O que você achou? Achou legal o estilo de vídeo assim? Quer que eu traga mais vídeos? Ou você acha que eu devo trazer menos vídeos por dia? Um vídeo só ou dois? Ou você acha que quanto mais conteúdo tiver. Mais informações. Mais a gente poder conversar. E eu saber a sua opinião. E eu deixar a minha opinião para vocês. Fica melhor. Eu quero saber o que você acha sobre isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E é isso aí. Assim que eu tiver mais novidades. Informações. E é claro. Contratações. Que podem estar chegando para o Verdão. Atualizações. Eu vou postando aqui em nossos vídeos. E também nas nossas redes sociais. Caso você queira saber outras informações do mercado da bola. Veja lá no canal Mozuca. Eu vou deixar o link na descrição. E conto com a sua participação nos comentários. Vou tentar ver todos os comentários. E tentar responder a todos vocês. Participe. Que aqui no canal Verdão Mozuca. Vocês. Torcedores do Palmeiras. Deixe a sua opinião. Que é muito importante. Muito obrigado pessoal. E conto com o apoio de todos vocês. E com a sua participação. No próximo vídeo. E com o apoio de todos vocês.